Queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria que eu me dirijo a vocês para fazer umas singelas reflexões sobre medos e insegurança. Quem de nós que não tem medos? Todos os temos, mas eu asseguraria de imediato que medo não é sinal de fraqueza. Conquanto os medos que assolam as nossas vidas, eles têm explicações. Nós poderíamos afirmar que são estados excessivos de ansiedade. É uma reação desproporcional diante de perigos concretos, de perigos iminentes. São situações de realidade. Em sumo, o medo é uma preocupação excessiva com coisas que estão fora do nosso controle. E tudo aquilo que está fora do nosso controle gera, naturalmente, inseguranças. O que é que está fora do nosso controle? E nem sempre nós temos como fazer a gestão disso. Doenças. Tem doenças, notadamente as quedas que são mais graves, que os médicos, eles fazem diagnósticos precisos, mas são situações em que nós não vemos um norte, nós não percebemos um caminho real de cura. Perda de emprego. A perda de emprego, quando efetivamente se estabelece, porque está fora do nosso controle, é uma situação indesejável, mas que foi posta. Perda de posição social, de prestígio. Então, nós temos esses medos que ocorrem no cotidiano das nossas existências. Mas, o grande problema é que os medos, eles geram estresse e tensões nervosas. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero diferenciar algo que muitas pessoas fazem, confusão de medos com fobias. As pessoas têm fobias, sim. E têm muitos tipos de fobias. Eu vou falar sobre alguns tipos de fobias, só para definir, por exemplo, aracnofobia, medo de aranha, homofobia, medo de sangue, tem pessoas que têm medo de ver sangue, hidrofobia, medo de água, aerofobia, medo de voar, de estar, por exemplo, num avião. Tem pessoas que têm autofobia, pessoas que têm medo de ficarem sozinhas, claustrofobia, medo de ambientes fechados, como, por exemplo, está no elevador. Tem criatura que têm astrofobia, que medo de tempestades, medos, de relâmpagos, que tudo isso pode trazer uma perturbação nas pessoas. Acrofobia. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de estarem no espaço onde estão multidões. e fobofobia, imagina as pessoas que têm medo de ter medo e pessoas que têm medo da morte. Então, são medos extremos, exagerados, mas, em verdade, as fobias, elas sinalizam para medos de situações que, efetivamente, não acontecem. por exemplo, medo de aranha, medo de cobras, de escorpiões. E são situações que, efetivamente, não podem ocasionar nenhum tipo de mal. E são situações que podem, naturalmente, ser evitadas, controladas. E pessoas que têm fobias, é muito importante que, sobremodo, elas façam tratamentos de natureza psicoterápica. Agora, mas nós estamos falando aqui, são dos medos reais. As pessoas têm medos reais. E nem sempre elas sabem lidar com isso. Nós falamos, por exemplo, que os medos são geradores de estresse, de tensão nervosa. nervosa. E quando nós estamos falando de estresse e de tensão nervosa, é uma exacerbação diante de uma situação muito específica, que pode produzir, que podem produzir, naturalmente, resultados indesejáveis. Agora, a grande questão, quando nós temos estresse e tensões nervosas, resultante de medos reais, podem trazer como contraprodução, ou como reações, e que trazem, naturalmente, preocupações intestinas nas nossas vidas. Tem pessoas que vão à exaustão, tem criaturas que têm sintomas, como gastrite, insônia, hipertensão, tensões musculares, taquicardia, sutorese, suar excessivamente, por exemplo, nas mãos, dor no estômago, dor de barriga, e tremores nas pernas, nas mãos. Tudo isso são situações indesejáveis. E dá a impressão de que surgem doenças, mas não são doenças propriamente ditas, são doenças de natureza psicológica e que são resultantes naturalmente da situação que nós somos levados a estresse e tensões nervosas, isto é, alteração do nosso psiquismo, alteração daquilo que passa no nosso mundo mental. Então, quase todos nós temos os nossos medos. Por exemplo, o medo da morte. As pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm medo de doenças, e eu disse particularmente esses dois pontos. Mas, eu sei que vocês não gostariam de que estivéssemos falando sobre essas questões que são teóricas, conceituais, sobre medo, sobre fobias, e naturalmente que vocês estão muito mais interessados, as pessoas que estão de ouvir, como é que nós podemos trabalhar os nossos medos, como é que nós podemos efetivar um caminho de cura para nós. Eu queria comentar alguns pontos com vocês, eles são simples, e nós podemos introduzir-los no cotidiano das nossas vidas, diante dessas situações que são indesejáveis, que ocasionam medos reais, e que tem um sentido, tem uma razão. Mas como é que nós podemos lidar com isso? Eu vou dizer de coisas simples, aquilo que for muito mais complexo naturalmente estaria dentro de um campo de onde nós procuramos profissionais, como psiquiatras, como psicólogos, para fazer psicoterapias, mas nós podemos na grande maioria dos casos evitar e ter um caminho de convivência dentro de um padrão de normalidade e de um caminho de cura. Olha que coisa simples que nós vamos mencionar inicialmente. Fazer caminhadas, exercícios físicos, andar. Quando nós fazemos exercícios físicos, a própria ciência nos diz que nós liberamos beta-endorfina que causa uma sensação de bem-estar. Nós também liberamos um neurotransmissor que é chamado de dopamina e a dopamina além também de causar o bem-estar ela contrasta isto é com a situação de medos que venhamos a ter afastando por exemplo de nós a tristeza em decorrência do movimento que nós buscamos com o nosso corpo, com a nossa mente em contato com a natureza. Outro ponto fazer amigos fazer amigos não é tão somente estabelecer novas relações efetivas é buscar os amigos de ontem aqueles que foram preciosidades nas nossas vidas em contatos um telefone um e-mail uma conversa de whatsapp seja lá como for fazer amigos no sentido de entreter conversações mas conversações de natureza mais nobre para que a gente tenha ocupação útil do nosso tempo. E interessante na questão dos nossos medos que estamos falando em fazer amigos por que que é que nós não conversamos com pessoas que são da nossa relação que são próximas sobre os nossos medos falar abertamente porque tem pessoas que sabem ouvir nem todos sabem ouvir porque tem criaturas que quando estão ouvindo sobre os nossos medos podem alardear ou muitas das vezes ter críticas a medos que para eles são exagerados são de reações extremas não não nós vamos procurar pessoas que sabem ouvir que sabem acolher que são afetuosas e pode ser que amigos nossos também tenham medos diferentes dos nossos mas que a gente vai estabelecendo uma rede de comunicação com as pessoas e o que mais que a gente podia colocar como controlar os nossos medos eu diria para vocês que uma forma de controlar os nossos medos é de fazer boas leituras fazer bons programas ver bons programas de televisão buscar coisas que sejam alegres que sejam positivas ter o hábito de conversar com Deus de ter momentos absolutamente nossos onde nós entretemos conosco mesmo a ser de coisas que são de natureza positiva para afastar as nossas inseguranças porque a vida ela tem desafios permanentes quase todos os dias sobrevêm dificuldades perturbações desafios e alguns deles podem ser geradores de medos e que trazem para nós um aspecto de insegurança então o que nós trazemos nós conversamos conosco mesmo com a nossa intimidade procuramos a Deus fortalecemos nos na fé estabelecemos planos para o futuro as pessoas precisam sonhar nós podemos sonhar acordados sim mas ter sonhos que nós tornamos mais à frente planos para concretizar coisas positivas nas nossas vidas então nós temos muitos antídotos para combater os nossos medos as nossas inseguranças e isolamento vai mal solidão é contraproducente desânimo pode gerar o espectro de depressões então nós precisamos procurar o convívio com as pessoas falar com amigos do que nós temos mas também se merecer para frente para as nossas vidas coisas importantes que nós podemos colocar como planos para tomar a nossa vida muito mais proveitosa e a gente poder ter a perspectiva de dias mais felizes como eu disse no início medo não é um sinal de fraqueza mas nós podemos despertar as nossas fortalezas todas as pessoas têm fortalezas e às vezes nós não valorizamos as fortalezas que temos em nós do sorriso da alegria da comunicação da fé da esperança e sobre o modo da certeza de que os dias que nos restam que podem ser poucos podem ser muitos não importa no cotidiano da nossa vida nós fazemos mais e melhor e se tem males nas nossas vidas nós podemos buscar Jesus que diz assim a cada dia basta o seu próprio mal então o que que nós fazemos para combater os nossos males de cada vez um dia de cada vez nós vamos gerando recursos para caminharmos melhor e temos a perspectiva de uma vida muito mais feliz abaixa os medos e vamos valorizar as nossas fortalezas que Jesus ampare a todos vocês muita paz nós vamos a dê